Tá muito bonita. Agora essa é do além, hein? Olha só o que a gente descobriu. Marina Rui Barbosa agora faz nova revelação, nova revelação sobre o espírito de Nicole em Amor à Vida. Amigos de TV Fama, Marina Rui Barbosa. Tudo bem, Marina? Tudo ótimo, Léo. Hoje ela veio cabelo presa, tranças, lindas tranças. Hoje é o Rapunzel, tô nas tranças. Agora, como é que tá o seu personagem? Inicialmente a gente achou que era um espírito do mal, obsessor, e na verdade não é, né? É, na verdade não. Na verdade eu acho que a história, se você parar pra pensar, é muito mais profunda do que algumas pessoas veem, né? Porque, na verdade, a Nicole tá querendo ficar perto do Tales porque ele é o amor da vida dela. A gente nem sabe se a real é porque ela não está conseguindo descansar e quer estar perto dele ou se ele não está conseguindo desgarrar dessa culpa que ele sentiu de ter feito ela sofrer nos últimos momentos de vida dela. Então fica também essa dúvida. A Leila vai começar a ver a Nicole. Procede isso? Então, por enquanto, por enquanto não. Não. Porque a Leila não tem culpa alguma nessa... De culpa nessa... Não, mas por enquanto, na verdade, a Nicole só aparece mesmo pro Tales. Só o Tales que vê a Nicole. Você ficou mal depois daquela cena da morte? Foi uma cena muito forte. Que diabos. Nicole. Nicole. Nicole, pelo amor de Deus, Nicole. Pelo amor de Deus, Nicole. 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 Não, não fiquei mal, sabe, Léo? Foi uma semana que eu gravei muitas cenas, assim, intensas. Eu gravei no hospital, nos últimos momentos de vida dela. Gravei no cemitério, gravei dentro do caixão, entrei dentro do caixão. Se há algum problema pra entrar em caixão? Não, me assustaram. Foi a primeira vez. Olha, você pode ficar com uma sensação ruim e tal. Foi mega tranquilo. Eu falei, é, bom, vou deitar aqui. Aí a Suzana Vieira brincou comigo, ó, você vai dormir, hein, só não vai lhe roncar. Cheia de perturbar esse momento sagrado. Vai. Ai, Deus do céu. Mas eu fiquei muito contente, assim, com o resultado também. Porque acho que os diretores tiveram muito cuidado também com as cenas e as cenas foram pro ar muito bonitas, assim. Como telespectadora, qual o futuro que você quer pro Thales e pra Leila? Ah, eu acho que a Nicole e o Thales, o amor deles é um amor de verdade. O Thales, na verdade, entrou na situação pela Leila, por causa do golpe, mas se apaixonou de verdade. Eu não sei se eu desejo mal pra ele. Mas pra Leila, Leila tem que sofrer. A gente entrevistou a Sofia Abrão. Ela falou que adora você, que vocês já se encontraram. Por que você acha que surgem essas notas, Marina? Ah, eu acho que assim, Léo, a Sofia é uma querida e eu acho que tudo que tá acontecendo é pra agregar novela, sabe? E é um núcleo que o público gosta, é um núcleo que as pessoas torcem. Então, quanto mais coisa, melhor pra todo mundo. Mas eu acho que tem uma parte das pessoas que faz um sensacionalismo, sabe? Então, às vezes, a pessoa lê aquilo e acha que sabe tudo da vida da pessoa que é pública, né? E, na verdade, não. As pessoas têm muita criatividade pra escrever essas coisas. Parece autores de novela. É, dá pra essas pessoas escreverem novela. No momento, você tá torcendo pro Cléber. Ah, hein? Vota, você vota. Eu voto, voto. Eu vou lá no site, dou uma votadinha. Todo mundo ali tá bem, sabe? Então, acho que quem ganhar vai ser merecido. Ele surpreendeu o desempenho dele? Ou você já sabia que ele dançava bem, que ele tinha talento pra isso? Não, eu fico mais nervosa do que ele, na verdade. Eu, na hora de assistir, eu fico, ai, meu Deus, será que ele vai errar? É muita coisa. Porque eles têm muito pouco tempo pra ensaiar. Eu não imaginava que ele ia se sair tão bem, não. Beijo, pessoal da TV Fama. Beijo. Beijo.